Quando estou com grana me descubro Dentro de botecos fumacentos Na busca de qualquer alegria Que me dê alentos Qualquer fórmula de alegria Que me leve até o raiar do dia Transformando a noite em poesia Dando um sinal de vida Quando estou com grana me descubro Pagando pelo destino Vou sorvendo cada gota do veneno No meu desatino Transformando a noite num acaso De cruzar com meus próprios segredos Transformando a noite nos meus medos Pagando a vida Meu amor me deixou só Meu amor me deixou só Meu amor me faz perder o sentido Meu amor me deixou só Meu amor me deixou só Meu amor me faz perder o sentido Quando estou com grana me descubro Dentro de botecos barulhento Na busca de qualquer alegria Que me dê alentos Qualquer fórmula de alegria Que me leve até o raiar do dia Transformando a noite em poesia Dando um sinal de vida Meu amor me deixou só Meu amor me deixou só Meu amor me faz perder o sentido Meu amor me deixou só Meu amor me deixou só Meu amor me desistiu Meu amor me deixou só Meu amor me deixou só Mariana Obrigado.